O governo lançou a primeira rede elétrica nacional para abastecimento de carros elétricos. De carros elétricos. Abastecimento de carros elétricos. Nos carros elétricos. Nos carros elétricos. Isso quer apostar no carro elétrico, porque sabe que o carro elétrico dá ao nosso país mais independência do petróleo, mais autonomia, mais independência energética, reduz o indevidamento, mas por outro lado dá também uma oportunidade a que tanta gente, a que tantos talentos se juntem para fazer aquilo que já fizeram, um posto de abastecimento e para fazer empresas que ao longo das próximas décadas possam prestar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL